Ao lado do vereador Furco e Abamário Nadaf do PV, caso queira fazer alguma pergunta ao nosso convidado, mande agora mesmo no endereço tv.rdnews.com.br, que fazemos imediatamente aqui no estúdio. Enquanto isso, vamos ao nosso bate-papo. Olá, vereador, e obrigada pela presença aqui na RDTV. Eu que agradeço o convite. Vereador, a gente vai falar especificamente dos trabalhos da Comissão Temporária para a Revisão do Regimento Interno da Câmara, o Regimento Interno Este, fruto de muita polêmica, especialmente no ano passado. Quais são os pontos mais suscetíveis de alteração nesse primeiro momento? Bom, nós tivemos reunidos na quinta-feira, estabelecemos todo um cronograma que deverá ser observado, uma sistemática. Estudaremos por capítulos, comunicaremos amplamente não só aos membros da comissão, vereador Leonardo, vereador Onofre, bem como os suplentes, mas todos os demais vereadores. Reuniremos toda quinta-feira e são vários aspectos que serão alterados. Primeiro, a uniformização dos quóruns, para que haja uma convergência. As matérias de maior importância e relevância, quóruns maiores. A de menor, quóruns menores. Outro aspecto também é a ordem cronológica de apresentação, de votação, apreciação das proposituras. O colégio de líderes, a recepção do Código de Ética ao Regimento, são alguns temas que devem tocar essa reforma do Regimento Interno. Hoje, essa apreciação é indiscriminada? Os projetos, eles entram de acordo com a boa vontade do colégio de líderes? Boa vontade, principalmente do presidente. É ele que coloca, antes, ainda durante o primeiro ano da legislatura, nós não tínhamos sequer divulgação da pauta. Hoje, já organizamos, pelo menos sabemos o que será votado. Então, eu acredito que o vereador que apresenta o projeto no mês de fevereiro, na abertura dos trabalhos legislativos, deve ter preferência na apreciação de votação do que aquele que só apresentou o projeto no mês de setembro ou outubro. Então, o colégio de líderes, embora já tenha sido a prática do atual presidente, mas ela não foi regulamentada ainda no Regimento Interno. E uma série de assuntos. O objetivo, a missão, é transformar esse regimento no instrumento de participação, de eficácia ao serviço do vereador e um instrumento inclusivo e democrático. Nós queremos também, sem excluir a participação dos partidos majoritários, incluir os minoritários. Hoje, um grande número de partidos, só tem um único representante na Câmara Municipal. Então, são todas essas questões que vão nortear o trabalho da reforma do Regimento Interno. O senhor, enquanto presidente, já tem recebido essas contribuições dos seus colegas vereadores, além daqueles que compõem a própria comissão? Ainda não. Eu acredito que nós devemos caminhar nos próximos meses num trabalho solitário da própria comissão, que vai culminar na apresentação do relatório e do anteprojeto. Aí sim, quando o anteprojeto ganhar o plenário, aí sim eu acho que as discussões deverão ser mais calorosas. Qual é o prazo para a apresentação desse anteprojeto? Quantas reuniões são necessárias para fazer essa revisão do Regimento Interno? Olha, quando a resolução que cria a comissão determinou 120 dias, a publicação só foi feita no final de novembro, logo em seguida veio o recesso de dezembro, janeiro, nós só voltamos à atividade legislativa agora em fevereiro. Então, nem 25% do prazo foi consumido. E é um trabalho de muita paciência, porque ela não exige holofotes, ela exige sim uma sistemática em cima do direito comparado, daqueles regimentos que funcionam bem no Brasil. E nós já fizemos esse levantamento, apontamos as principais pérolas regimentais, já detectamos em Campo Grande, em Teresina, em Palmas, e a partir daí flui o trabalho. O senhor acha que vai ser necessário estender esse prazo de 120 dias? Isso vai depender muito do ritmo que nós iremos impor. Nós queremos observar uma sistemática por capítulos. em cada reunião das quintas-feiras, nós deveremos apreciar três capítulos. São quantos capítulos que o regimento tem? São mais de 30 capítulos, 216 artigos e 43 títulos. Então, é um trabalho hercúleo, eu acredito que vai caminhar na solidão, e quando ganhar o plenário, vai receber as contribuições. E nós fizemos questão de ter essa escuta, essa oitiva da sociedade, através da audiência pública. Que vai ser realizada no dia 20 de março. Dessa checagem inicial do regimento interno, vereador, existe algum ponto que é absurdo, que há uma discrepância de interpretação? Como ocorreu, por exemplo, no afastamento do presidente no ano passado? Houve essa divergência entre opositores e situação na questão da interpretação do regimento interno? Sim. Por exemplo, nessa ocasião, no fatídico dia 29, uma incongruência de coro. Se percebeu, com a leitura do regimento, que o afastamento exigiu um bórum de 17 vereadores, enquanto que a votação, a apreciação da cassação só exigia 13. Eu chamo isso de incongruência de coro. Então, são, e nós vivenciamos outra experiência, por ocasião da vacância do cargo de presidência. Se era o vice, o legítimo a ocupar, ou necessitaria de novas eleições. Então, são alguns aspectos dúbios que precisam ser esclarecidos para transformar num instrumento moderno, democrático e inclusivo. Vereador, já caminhando para o final do nosso bate-papo, passa muito rápido mesmo. Na semana passada, a gente teve uma rusga entre o senhor e o presidente da Comissão de Ética, Toninho de Souza, sobre a atuação dos dois enquanto presidentes. O senhor ainda é pontual na questão de que ele deveria se afastar da Comissão de Ética por ser do mesmo partido do PSD, do João Emanuel? Não tem sombra de dúvida e não aceito a aula do vereador Toninho de Souza. Estou aqui e eu tenho a prática de ler o que voto. O artigo 19 deixa explícito que houve uma representação, houve uma provocação. Essa provocação não foi assinada por apenas um vereador. Foram assinada por 16 vereadores, verbalizado em plenário pelo vereador Leonardo de Oliveira e, naquele momento, o então presidente da Comissão de Ética não manifestou, prevaricou, se omitiu diante dessa tão imperiosa realidade de exercer o seu papel histórico. Porque a Comissão de Ética e de Coro Parlamentar é a guardiã da moralidade. Qualquer indício deve ser averiguado e, mais do que esse instrumento, essa manifestação contundente de 16 em plenário, na presença do próprio presidente, não foi suficiente para que o mesmo tomasse algumas iniciativas, determinada diligência, naquele momento se imputava ao então presidente, hoje afastado, uma série de irregularidades que iam desde da fraude ao processo legislativo, falsificação de protocolo, problema de não abrir as comissões, as CPIs, e nada se fez. O vereador Toninho se contentou em ser um escudeiro daquele presidente. E não foi sequer um dia, sequer uma parte, momento algum, agiu como presidente da Comissão de Ética. Por isso, até pelos vínculos partidários que tem, eu defendo, até para a consciência do próprio vereador, que por hora é defensor e agora passa a ser acusador, ele deveria se afastar, para que deixasse fluir, que nós tivéssemos um julgamento tranquilo, sereno, transparente, que a população tanto exige de nós. Tá certo. Vereador, obrigado pela presença aqui na IDTV. Obrigado pela presença aqui na IDTV. Obrigado pela presença aqui na IDTV. Obrigado pela presença aqui na IDTV.